Helena, sou a Dama do Gesso, passando por aqui para falar uma super novidade. Você acredita que a gente está com mais de 10 mil visitas nesse especial do aquecimento do estilo Freio Sem Mistério? Cara, é muita gente, né? E eu estou muito feliz com a quantidade de pessoas que eu vejo interessada para entrar nesse mundo muito maravilhoso. Seja projetando, executando, vendendo. Cara, tem gente de todos os tipos. E eu estou muito feliz. Mas eu quero deixar um recado para você, muito, muito importante. Eu quero que você seja o diferencial que o mercado da construção civil precisa. Por isso que nessa aula eu vou te passar todas as etapas construtivas que uma casa de estilo Freio, que uma obra de estilo Freio tem. Para você sair daqui dessa aula arrasando, vendendo muito. Vai ser um conteúdo matador para você literalmente fechar muitos negócios de estilo Freio. Bom, e se por acaso você caiu aqui de paraquedas e não está sabendo o que é isso, eu vou te falar. Esse aqui é o aquecimento do estilo Freio Sem Mistérios, que é o meu curso online. Aqui é um mini curso que você tem praticamente para sair vendendo, fechando muitos e muitos negócios. São 20 aulas gratuitas para você, transformadoras. É isso mesmo. Todo dia um vídeo diferente. E a gente já passou da metade do nosso especial. E a gente já passou da metade do nosso especial.